Prepare-se para o show! Essa galera aí teve um milhão de motivos para pular cedo no domingo frio de São Paulo e correr para lotar o autódromo de Interlagos. Tava lindão! E a pergunta que todo mundo responde, quem quer um milhão aí? Olha só o objeto de desejo dos pilotos. Ei rapaz, vou lá para o troféu. E a estratégia do Meinha para poupar combustível do Polo, hein? Força aí, rapaziada! O primeiro milionário estava aqui, o mais novo e o último milionário também. Então vamos para o grid. Tem selfie, entrevista, passeio, corre, corre, olha o ceninho aí! E aquele momento de respeito ao Brasilzão. Mas vamos ao que interessa. Carros na pista e aquela largada de tirar o fôlego, com o Lucas de Graça já se mandando lá na frente. Ricadinho Maurício, Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, Daniel Serra dividindo as curvas e cada um buscando o seu espaço. Fala sério, é de arrepiar, hein? O pelotão do meio esparramando na pista. Vai para a direita, vai para a esquerda, defende quem vem atrás, ataca quem está na frente. Um balé sensacional na reta oposta de Interlagos. Que show de corrida, hein? No lago, aquela esparramada. Olha o Fraga relembrando os tempos de Tocantins e dando uma passeada pelo verde de Interlagos. Segura, Fraga! Nossa, que traseira linda, hein? Olha a molecada aí. Aquele Totó nada amigo do La Pena no coleto. Segurou legal, hein, Marcelzinho? Lá vem o Rubinho disputando posição. Flaca já foi. Julinho passou. Os outros gols de volta também. Ih! Ih! Ih, não deu, né, Rubinho? Bomba de combustível foi o problema. O Galvão viu lágrimas dentro do capacete. Mais alguém aí, percebeu? E a Bia não conseguiu terminar, não. Mas a corrida estava tão boa que ela resolveu ficar vendo tudo de e pertinho ali dentro da pista. Metade da corrida, todo mundo de olho. Segura o ritmo aí, editor, que eu preciso falar. Tá chegando a hora da parada obrigatória. Primeiro veio o Ricardinho, que estava em segundo. Combustível, pneu. Depois veio o líder, o de graça. O Ricardinho meteu o Puxo na volta. E passou rapidão pra assumir a liderança. O de graça estava logo ali atrás, ó, na saída de boxe. Puxo da galera pra ele. Botão apertado. Vai pra ultrapassagem. Epa, pelo boxe? Por aí não, de graça. Com as quatro fora da pista. Ah, essa aí não valeu, não. E olha o garoto lá de pato branco. Gabriel Casagrande virou P2 em cima do Thiago Camilo. Bandeira quadriculada já trebulando. E o Ricardinho virou gigante. Faturou seu segundo milhão em nove anos. A alegria da Fera Meinha e de todo o time Eurofama. Que fofura, né? Família toda no boxe, celebrando. E chegou a hora do pódio. Aquele troféuzão. Vai aguentar, Ricardinho? Força! Força, rapaz! Isso, lá pra cima. Achando até que esse troféu aí é maior que o Ricardinho, hein? E agora aquela hora importante. O cheque de um milhão de reais. Já posso pedir um empréstimo, né, Ricardinho? Tô sabendo que a conta ficou cheia, hein? Parabéns, gigante! Valeu, São Paulo! Agora vamos para o Veloparque, no dia 15 de setembro. Leoparque, no dia 15 de setembro. Leoparque, no dia 15 de setembro. A gente vai ser um empréstimo. Vamos lá. Música